Olá a todos no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a nossa querida, a nossa maravilhosa Shiba Inu Galera, 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 o pessoal aí falou, ah, mas tu não tem nem Shiba Inu Eu tenho, ó, eu tenho, eu sou roda de Shiba Inu E eu faço trade com Shiba Inu Mano, eu sou apaixonado pela Shiba Inu E eu tô lacrado, tô fechado, tô colado aí na comunidade Shiba Inu Porque eu acredito nesta moeda Essa moeda tem um potencial muito grande Não é Dogecoin não, que imprime a roda aí, que não tem limite A gente não, a gente é uma moeda deflacionária Que vai diminuindo ao longo do tempo E, e, e a gente tem projeto, tá? A gente tem projeto Então não vem aqui comparar a nossa Shiba Inu com Dogecoin não Porque a nossa Shiba Inu tem projeto e essa bicha vai arregaçar Eu tô nem aí Pode falar o que quiser, tá? Podem aí descer a lenha, chamar de Shibarrola Chamar do que for, meu amigo Eu não tô nem aí Eu tô comprado, sou roda E vou até comprar uma camisa dela lá no AliExpress Vou deixar o link aqui na descrição pra você também Que quiser comprar sua camisa de Shiba Inu, tá? Então vamos lá, pessoal Olha a nossa Shiba Inu hoje, no dia 15 do 6 Ela está cotada aqui a R$ 36,49 Tá? A valorização é de 4,53% Nós estamos aqui Firme e forte na Shiba Inu Claro, tá caindo Todas as moedas estão caindo O Bitcoin não tá ainda Não encontrou o seu lugar Tá em baixa Então, se ele desce Todo mundo desce Não adianta Não adianta Então, eu tô tranquilo Eu sei que isso aqui é só um tempo Que quando normalizar tudo A nossa Shiba Inu vai voar Vai voar E eu não tô nem aí Pode falar o que quiser Eu tô de olho fechado E dente trincado na Shiba Inu Pode falar o que quiser Pode falar o que quiser Tô trincado na Shiba Inu Tô trincado na XRP Tô trincado na... Tô trincado, trancado na... Com Rocket, tá? Essas três moedas aí, meu amigo Não tô nem aí Pode falarem o que quiser Safe Moon também Tô lacrado, tá? Tem vídeo aqui no canal Quem quiser comprar essas moedinhas Tem aqui vídeo no canal, tá? Então, vamos lá, pessoal No vídeo de hoje A gente vai falar um pouco Sobre a Shiba Inu E a gente vai ver aqui Eu vou mostrar pra vocês Se a nossa Shiba Inu Vai chegar a um dólar Então vem comigo Vamos surfar nesse vídeo Agora vamos aqui no site Pra gente tá conferindo aqui, pessoal A nossa Shiba Inu Que tá passando por teste de segurança Auditorias Para que seja tão, tão maravilhoso Esse lançamento Pra gente aí já começar a visualizar O sol no horizonte Então falta pouco Então falta pouco, pessoal Já estamos aí Avançadíssimos aí Nesse projeto da Shiba Swap É só questão de tempo Eu tenho certeza Essa plataforma vai nos dar a opção De comprar Shiba E de adquirir outras criptomoedas Ela funciona praticamente como a corretora Binance A Binance tem a BNB E a nossa Shiba Swap Vai ter a Shiba Como nossa moeda E essa moeda Eu tenho certeza Vai papocar, meu amigo Vai papocar Se você não tá Não tô nem aí Como eu sempre falo Eu não vou arriscar Essa grana toda aí Por tão pouco Então isso aí Tem sim Como ser algo muito promissor E está valorizando Muito e muito e muito A nossa Shiba E também, pessoal Já tá rolando aí A petição Para quê? Para a nossa Shiba Inu Ser cotada Na Robinhood E na Coinbase Tá? Já tá rolando aí Essa petição E em breve Não vai demorar não Já já A gente vai ser Listado nessas corretoras Lembrando Se a Dogecoin Foi listada Nessas corretoras E não tem utilidade Nenhuma E a gente Tem Com certeza Em breve Seremos também listado Nessas corretoras E vamos aqui Agora Para o Twitter Olha só, pessoal A nossa comunidade Já estamos A 114 mil Seguidores Aqui no Twitter E a nossa comunidade Só cresce O número de holder Só cresce Então, pessoal Vamos ficar tranquilos Suave na nave Que o negócio Vai dar certo Não seja Uma pessoa Afobada Não seja Faz que nem eu Comprei Coloquei na carteira E joguei a chave fora Nem fico olhando Quando surgirem as notícias Eu sei que ela bombou Eu vou lá Eu vou lá Dar uma olhada Aí, meu amigo Aí sim Estamos aí Crescendo A passos rápidos Vamos descer Aqui, pessoal Aqui, ó Shiba Inu 500 mil Força Strong Vamos lá, pessoal Também, pessoal A nossa Shiba Não para de ser listada Em várias corretoras Aqui, teve outras corretoras Que já listaram A Shiba Então, estamos aí Bombando 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 Pessoal É tranquilo demais É ficar de boa Ficar de boa Como eu sempre digo Só invista O que você pode perder Não vai investir O dinheiro do seu carro Da sua casa Tá Invista só O que você pode perder O dinheiro da cachaça O dinheiro que você ia gastar Com besteira Invista aqui na Shiba E deixa aí Tranquilo Suave É só aguardar E indo aqui Para esse site, pessoal Market Realist Olha só Aqui O que eu encontrei Aqui, ó Eu traduzi esse site E fala aqui, né Shiba Inu E Dogecoin São moedas mesmo Estão sendo negociadas Abaixo de um dólar Tá E o mais legal É isso aqui, pessoal Enquanto a Shiba Inu Negociada a 0,0000017 O Dogecoin É negociada a 50 centavos Né Mas presta bem atenção Shiba Inu Precisaria ganhar 3.000% Sob seu preço atual Para alcançar A Dogecoin Ainda assim Os fãs de Shiba Pensam nela Nele Como um assassino De Dogecoin Em meio a rivalidade Os investidores Se divertiram Muito Negociando Altcoins O Doge ganhou 10.000% No acúmulo do ano Enquanto a Shiba Inu Aumentou Pessoal Presta bem atenção Isso aqui, ó 23.000% No acúmulo do ano Como eu estava falando E aqui tem mais Essa informação Existe 395 milhões De Token Shiba Inu Em circulação Até 18 de maio O que dá Uma capitalização De mercado De 6,8 bilhões Enquanto a Dogecoin Existe 129 bilhões De tokens Olha só, pessoal A gente tem 6,8 A Dogecoin Tem 129 bilhões De tokens Em circulação O que lhe dará O valor de mercado De 64 bilhões Enquanto o estoque Da token da Shiba, pessoal É consertado O negócio é deflacionário Vai diminuindo ao longo do tempo O estoque da Dogecoin É ilimitado Então, pessoal A gente tem Total Total chance, pessoal De chegar aí A 50 centavos A 1 dólar É só questão de tempo É só questão de tempo Vamos aguardar Continuando aqui, pessoal Aqui as corretoras Falando que para a gente Ser listado na Coinbase E aí vai valorizar Mas eu quero chegar Aqui embaixo, pessoal Essa informação aqui Quanto o preço Da moeda Shiba Chegará a 1 centavo Quando? Aqui, ó Os fãs de Doge Têm esperado Pelo março De preço de 1 dólar De Doge Enquanto a comunidade Das moedas Shiba Quer ver o preço Das altcoins De 1 centavo Mano, tu já pensou Se isso der 1 centavo Tu já está Cheio da grana, mano Ao preço atual Aqui, ó Shiba precisará De 60 mil por cento Para alcançar O preço desejado De 1 centavo A moeda ganhou Cerca de 1.000 por cento No mês passado, pessoal 1.000 por cento No mês passado Se Mantiver Esse Ímpeto Mensal Serão necessários 3 anos Para a gente chegar lá, pessoal Shiba Poderia atingir A marca De 1 centavo De preço Por volta De 2.024 Olha só, pessoal 2.024 Bem aí, pessoal Bem aí Nós já estamos em 22 Praticamente Então, meu povo Nesse mercado de criptomoedas Nesse mercado de criptomoedas Eu não posso dizer que isso não é impossível Você chegar à valorização de 1 dólar ou a 1 centavo Pois a gente sabe que até 10 anos atrás Quanto que valia o Bitcoin E hoje Quanto vale o Bitcoin Então, pessoal Neste mundo volátil das criptomoedas Não existe impossível Não existe E é por isso que eu continuo acreditando na Shiba Tá? E eu tô comprado na Shiba Se ela cair Se ela cair lá a zero É o melhor momento que eu vou comprar ela mais barata Hoje, pessoal Você comprando Shiba hoje Você tá comprando ela com 50% de desconto Então, pessoal Não fique achando ruim se ela cair Se ela cair Você vai lá e compra 20 reais Ela caiu mais Compra mais 20 Ela caiu mais Compra mais 20 Você vai fazer um preço médio, pessoal Que quando ela começar a subir Você vai tá muito bem na fita Então, pessoal Era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês Não desanime, pessoal Não desanime Não desanime Tamo junto Tamo junto A gente já tá aqui embaixo A gente não vai vender pra ficar no prejuízo Vamos segurar Se ela cair mais aí A gente compra mais pra fazer um preço médio E tamo junto Vamos continuar acreditando que isso vai dar certo, pessoal Vai dar certo Então, pessoal Esse vídeo aqui eu não tô incentivando a você a comprar Eu tô falando do que eu estou fazendo, tá? Não estou aqui dizendo compra, 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 compra Não estou aqui dizendo pra você vender, 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 vender Eu estou dizendo aqui o que eu estou fazendo O que eu estou pensando Como que eu estou acreditando no projeto E aí eu quero que isso sirva de base pra você tomar suas próprias decisões, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço a toda a comunidade Shiba Inu Um forte abraço de coração mesmo, pessoal Fiquem com Deus E tchau, tchau Fui!